Há muito tempo no Brasil, investimentos em produção têm sido deixados de lado. Quem tem dinheiro prefere o mercado financeiro, mais seguro e com taxas mais altas de retorno. Juros atraentes, impostos baixos e um mercado sofisticado explicam um pouco porque tanta gente tira o dinheiro da produção e prefere viver de rendimentos de aplicações. Uma das consequências disso é o processo de desindustrialização do país. Para falar sobre essa realidade, nós recebemos aqui na Agenda Econômica o professor de Economia da PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor, que lançou o livro A Era do Capital Improdutivo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então, o senhor está falando, nesse livro que o senhor lançou agora recentemente, o senhor está falando desse capital improdutivo. Mas, na verdade, o que a gente mais ouve hoje é onde é que você está investindo as suas economias? Que antes iam para a poupança, hoje a poupança não rende. Como é que o senhor explica o que é exatamente o que o senhor está chamando de era do capital improdutivo? Olha, a primeira coisa a entender é a diferença da aplicação financeira e do investimento. Os bancos tendem a confundir isso. Por exemplo, eu vou falar com a minha gerente de crédito e ela pergunta a professora em que é que o senhor quer investir. Eu lhe digo, olha, isso aqui não é investimento. É aplicação financeira. Eu comprando papéis, eu posso até ganhar dinheiro, fazer uma especulação proveitosa, certo? Mas no país não vai ter uma casa a mais, não vai ter um par de sapato a mais. Por mais que a gente gere ganhos de capital, nesse sentido, com papéis, é o que a gente chama de economia de soma zero. Se eu comprei divisas, por exemplo, e essa divisa realmente subiu o ganho de dinheiro, aquele que vendeu na baixa perdeu. Quer dizer, o que um ganha, o outro perde. No país não muda absolutamente nada. E o problema central é que hoje as aplicações financeiras no mundo rendem, em média, 7% ao ano, livre de inflação. Isso é um rendimento muito forte. Enquanto que a evolução do PIB mundial está na faixa de 2, 2,5% ao ano. Que é o investimento. Que é o investimento real, produção de bens e serviços. Então, na realidade, o dinheiro vai para onde rende mais. Ou seja, sai dos processos produtivos e vai para aplicações financeiras. Como você tem um ganho de aplicações financeiras muito maior do que a capacidade produtiva, você tem, na realidade, um dreno por quem não produz, daqueles que efetivamente tentam desenvolver alguma coisa. Agora, em 30 segundos, explicando para nós leigos em economia. Como é que a gente chegou a esse momento no mundo em que esses papéis circulando de mão em mão geram maior riqueza do que a efetiva produção? Olha, tem uma dimensão propriamente monetária que, a partir dos anos 80, a era Reagan, a era Margaret Thatcher, enfim, todo esse processo, o dinheiro deixa de ser uma coisa física, passa a ser um sinal magnético. E, com a globalização, esse dinheiro passa a navegar no planeta. O espaço do dinheiro é global. Os espaços de regulação do dinheiro, Banco Central, Ministério da Fazenda, coisa do gênero, continuam sendo nacionais, fragmentados em cerca de 200 nações, cada um puxando para o seu lado. Então, o controle sobre o sistema financeiro simplesmente se perdeu. Havia controles de regulação, que era a lei Glass-Steagall internacionalmente, desde os anos 30 ainda, como havia, por exemplo, no Brasil, com a Constituição de 88, havia o artigo 192, que foi liquidado em 99. Então, nós não temos capacidade, como governo, como sistema público, de regulação efetiva do sistema financeiro. Ele roda e gira, mais ou menos, livre, para onde quiser. Isso você não está falando de Brasil, mas porque no mundo a gente tem alguns sistemas, né? A gente tem o Banco Mundial, tem o FMI, a gente tem alguns sistemas que regulam esse capital, não? A gente tinha, tá? Com a liquidação da Glass-Steagall em 99, você não tem base legal. O Banco Mundial hoje tem menos dinheiro do que o BNDES e não apita a grande coisa. O FMI está discreto e o principal que poderia regular é o Banco de Compensações de Basileia, o BIS, certo? Que dá bons conselhos que ninguém segue. Veja bem, a alavancagem bancária, por exemplo, que é a geração desse dinheiro, que cria, em grande parte, esse processo, ela está regulada, teoricamente, pelo BIS de Basileia, certo? Na realidade, ninguém oberece. O Lehman Brothers quebrou, ele tinha emitido créditos 31 vezes mais do que o dinheiro que tinha. Quer dizer, isso para dar uma imagem da regulação, né? E os órgãos de avaliação de risco tinham colocado o Lehman Brothers como absolutamente seguro, né? O senhor falou de uma instituição que é Glass-Steagall. Como é que funcionou essa instituição? Ela separava a parte de banco, digamos, do que era o banco tradicionalmente. Eu depositava meu dinheiro e ele fazia pequenos empréstimos, coisas do gênero. E havia o processo especulativo que era separado. Os bancos podiam especular, mas com o dinheiro deles. Agora não. Agora eles podem pegar esse dinheiro dos nossos depósitos e jogar simplesmente nos sistemas especulativos em qualquer parte do mundo. Inclusive, no que curiosamente se chama de otimização fiscal, né? Sempre nomes bonitos nessa coisa, né? Eles podem jogar isso para os paraísos fiscais. E aí, são aplicações financeiras que não só não investem no país, como sequer pagam imposto. E isso não existe no caso do Brasil. A gente não tem uma regulação que impeça? Porque o que a gente fala muito é se determinado procedimento for adotado pelo governo, se tal reforma não for feita, os investidores estrangeiros vão sair do país. E isso pode ser pior para a economia do país. Ninguém regula esse investimento hoje no país? Esse investidor estrangeiro, a entrada e a saída dele? Olha, essa regulação hoje, ela se perdeu. Nós tínhamos o artigo 192 da Constituição, que regulava, inclusive, o limite da taxa de juros, que não devia ultrapassar 12% mais inflação. Hoje, você tem no Brasil, os crediários estão cobrando, por exemplo, para ativos do lar, 141%. Na Europa, o máximo que eu encontrei é 13%. Na França, você vai num banco, pede um empréstimo com pessoa física para uma reforma da casa, coisa simples, crédito de família. Você paga 3,5% ao ano, 3,5% ao ano. No Brasil, 156%. Os banqueiros, as pessoas que trabalham em banco, elas explicam esses juros altos cobrados do cidadão brasileiro como sendo por causa do risco de crédito, que existe um grande risco de inadimplência no Brasil. Como é que o senhor explica, nesse outro ponto de vista diferente, o senhor explica esses juros tão altos cobrados no Brasil? Olha, formamos em um cartel. É muito simples. Aliás, cartel é crime. Como é que você cobra 485% no rotativo do cartão? Como é que você cobra, por exemplo, se você paga à vista com o teu cartão de crédito? A moça no caixa pergunta, crédito ou débito? Você opta crédito? O banco leva 5%. Quando o custo deles é da ordem de 10 centavos por operação. Ou seja, há um descontrole que vem do fato que a base legal, que era o capítulo 4 da Constituição, artigo 192, do Sistema Financeiro Nacional, você pode acessar, está lá tudo revogado, revogado, revogado. Não tem mais instrumentos legais de controle. Agora, em termos de força, o mercado não regula pela razão seguinte. Eles estão juntos nesse processo. E quando, em 2012 para 2013, a Dilma tentou baixar os juros, tanto a taxa Selic, que baixou para 7,25, como baixar os juros onde ela tinha influência, que era sobre o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, gerou a guerra. Sabe o que é? Grande parte da classe média e muitas empresas se acostumaram que você podia ganhar montes de dinheiro. Lembre-se da taxa Selic de 24%, de 14%, simplesmente comprando títulos de governo. Ou seja, era parte dos nossos impostos, que em vez de servir para educação, saúde, infraestruturas, e voltava para os bancos. Em 2015, foram 500 bilhões de reais, 8,5% do PIB, drenado da capacidade de investimento do Estado, transformado em juros pagos aos bancos. Então, se a gente pensar por esse lado, está todo mundo ganhando. A classe média está ganhando, os banqueiros estão ganhando. Quem é que está perdendo com isso aí? O conjunto da população. Porque, veja bem, eu sou professor, tenho minha renda, eu pago uma geladeira R$ 1.200. A pessoa que é os 3 quartos da população mais pobres, eles vão comprar essa geladeira a prazo, não vão pagar R$ 1.200, vão pagar R$ 2.700. Essa é a ordem de grandeza. Com isso, você... Que são os juros das prestações. Exatamente. O que se diz para ele, a prestação cabe no teu bolso. Só que cabe durante longo tempo e você gerou hoje 61 milhões de adultos no Brasil, são mais ou menos 40% dos adultos endividados, a ponto que não estão conseguindo cobrir as compras anteriores, que dirá fazer compras novas. E quando se travou a capacidade de consumo das famílias, se travou o principal motor da economia, porque se as famílias não compram, as empresas não têm para quem vender. Então, se trava as empresas. E quando se travou as empresas e as famílias, você reduz os impostos que se pagam sobre o consumo, você reduz os impostos que se pagam sobre a produção. Você reduziu a receita do Estado, certo? E ainda por cima, você está tirando, através da dívida pública, cerca de 7%, 8% do PIB, que também são transformados em juros. Esse sistema, no seu conjunto, simplesmente trava a economia ao desviar os recursos do ciclo produtivo, produção, consumo, impostos, investimentos do Estado, ficam travados pela extração do sistema financeiro. Em que momento começa, porque esse é um círculo, como você está falando, em que momento começa e como é que a gente abre e sai desse círculo, ou não é possível sair? E, mais uma emendando, como é que os governos não conseguem, né? Você já falou aí da revogação do artigo 192 da Constituição em 99. Como é que os diversos governos de lá para cá não conseguiram até hoje controlar esse sistema? Veja bem, nos Estados Unidos tentaram controlar e nada, né? Tiveram que dar 4 trilhões de dólares para os grandes bancos, né? Na Europa também, chama quantitative easing, né? Estão transferindo recursos que são dos governos para ajudar os bancos. Então, aqui, isso começou basicamente em 95, os bancos perderam a imensa fonte de recursos que era a inflação, eles realimentavam a inflação, né? Em 95, você cria a taxa Selic elevada e você cria a isenção de impostos, de lucros e dividendos. É um imenso presente para o sistema financeiro. Você acrescente em 97... Isso para compensar a perda de inflação, então? Exatamente. Com o plano real que estabilizou? Exatamente. Veja bem, no... Então, o banco não perdeu, ele perdeu a taxa de inflação, o rendimento da inflação e ele ganhou... Ele passou a ganhar... As isenções de impostos. ...sobre os juros. Como isso conflitava com o artigo 192, em 99 eles tiram o artigo 192. Só para a gente emendar um pouquinho, professor, o artigo 192, a emenda constitucional é de 2003, ela foi aprovada mesmo aqui no Congresso em 2003. É, é a PEC de 99 que é aprovada em 2003. Certo. Se transforma em PEC 99 em emenda constitucional de 2003. Tá, então ela transmitou nesse período aqui no Congresso. É o mesmo processo. Lula assume com a carta aos brasileiros, diz que vai respeitar os contratos, ele vai respeitar o sistema, certo? O que o Lula montou é um sistema que funciona, que o Banco Mundial analisou recentemente e chamou a década dourada, 2003 a 2013. Quando você gera mais recursos na base da sociedade, você gera mais consumo, o que gera mais atividade empresarial, o que reduziu o desemprego para 4,3% e que gera, nos dois lados, impostos que cobrem o que o Estado coloca. Só que isso tem um problema no caso do Brasil, porque muito rapidamente o sistema financeiro aprendeu a chupar essa capacidade de compra da população através dos diversos sistemas de juros. As pessoas não se dão conta, mas o juro internacionalmente para pessoas físicas, para empresas, é na faixa de 2, 3, 4, 5% ao ano. Aqui nós estamos falando de coisas completamente diferentes, sem falar do cheque especial a 320 e do rotativo do cartão a 485. Como no Brasil nunca ninguém teve na escola uma aula sobre como funciona a moeda, isso passa. Como ainda por cima apresentam os juros não ao ano, mas ao mês, o que esconde o processo cumulativo do juro, as pessoas assinam e se enforcam, o que gera justamente essa situação que, de 2002 para 2013, as famílias são enforcadas, as empresas estão com dificuldades financeiras e o Estado não estão conseguindo investir porque está desviando imensos recursos para os juros sobre a dívida pública. O que acontece, então, que o Estado brasileiro, e volto a uma pergunta que eu já fiz, o que acontece que o Estado brasileiro não consegue mudar isso aí? Por que a gente não consegue ter, como cidadão, taxas de juros como tem os cidadãos norte-americanos, os europeus ou mesmo asiáticos que têm juros mais baixos do que os nossos? É relação de força. A Dilma baixou, baixou a taxa Selic, baixou os juros no Brasil. Então, baixou isso em 2002 para 2013. A reação foi absolutamente violenta, não só dos bancos, mas de um conjunto de classe média que se acostumou a ganhar rios de dinheiro. Pense que na fase de Fernando Henrique Cardoso, a média era de 24% a 30% a taxa Selic. Quer dizer, havia um dinheiro sem trabalho, e isso é capital improdutivo, que chegava a essas famílias. A revolta foi por parte dos bancos, por parte dessa classe média rentista, ao que se juntou um oportunismo político. A partir de meados de 2013, você tem no Brasil manifestações, gritaria, boicotes, não tem mais governo, certo? Aí entra a Dilma, entra o Levi para satisfazer o sistema. Hoje temos na Fazenda e no Banco Central, temos banqueiros. E não é muito diferente, isso é importante, eu trago as pesquisas internacionais no livro, do que está ocorrendo nos Estados Unidos. O chefe da equipe econômica de Donald Trump é Gary Cohn, que era até recentemente presidente do Goldman Sachs. Agora, em algum momento isso vai dar um problema grave, porque se a gente está fazendo com que a economia pare, por mais que tenha esse investimento, em algum momento esses investimentos não vão ter lastro na vida real, na produção industrial. Como é que isso vai, o que vai acontecer aí? O que você está prevendo? Em algum momento já aconteceu, porque o Brasil quebrou, certo? Nós recuamos 7,2% da capacidade produtiva. Isso mata a capacidade. Veja bem, eu pego do Banco Central o estoque de dívida das famílias e das empresas, em particular da pequena e média empresa, porque a grande empresa, em particular a multinacional, pega dinheiro lá fora a 3%. O estoque dessa dívida é 3,1 trilhões. Esse 3,1 trilhões está pagando uma taxa de juros tal que tira 1 trilhão de reais por ano do processo produtivo. Isso, inclusive, deu manchete enorme do Estado de São Paulo, Correio do Gênero. Isso é 15% do PIB. Se você acrescenta, atualmente, 7% que está se tirando com juros sobre a dívida pública, que trava a capacidade de investimento do Estado, 7% que tira em juros aqui, 15% em juros aqui são 22%. Nenhuma economia pode funcionar assim. Se você acrescenta um sistema tributário que não cobra lucros e dividendos, em que o grosso da cobrança de imposto, 56%, é sobre o consumo e, portanto, proporcionalmente mais do andar de baixo da economia. E, para fechar o caixão, você acrescenta, temos 1 trilhão, perdão, 700 bilhões de reais nos paraísos fiscais de dinheiro brasileiro, 520 bilhões de dólares, certo? Não só no Brasil, como se quer pagar o imposto. Esse fluxo financeiro integrado é o cálculo que eu faço e mostra que, simplesmente, o sistema financeiro, pela sua própria ganância, imitando o que outros bancos, porque os outros bancos, o que é que faz o Santander no Brasil, por exemplo? O Santander, que é um grupo mundial, cerca de 30% do lucro mundial dele é do Brasil. Então, é que os bancos lucram? Então, essa, esse sistema desequilibra, você tem que ter, sabe que os americanos têm uma formação boa, eles dizem, hoje é o rabo que abana o cachorro, porque, antes, o sistema financeiro era um sistema de apoio aos processos produtivos, certo? Sim. As empresas produtoras, automobilísticas, etc., recorriam ao sistema financeiro para equilibrar seu caixa, coisa do gênero, certo? Hoje, não, hoje é o contrário, quer dizer, o tipo, os acionistas, os controladores financeiros é que extraem do processo produtivo. Agora, o senhor está falando aí que, pelo jeito, tem uma questão política envolvida, né? O senhor falou de uma era dourada que, segundo dados do Banco Mundial, o Brasil viveu em 2003 a 2013, mas naquela época a gente tinha um presidente do Banco Central, que hoje é o ministro da Fazenda, quer dizer, que também, que, como o senhor falou, veio do sistema financeiro. Como é que, então, isso está dominado, o mundo político também está dominado pelo mundo financeiro? E como está? E não é só no Brasil, é por toda parte. Eu tenho um capítulo aqui que a gente chama a captura do poder, né? Quando você pega grandes... a gente usa, por exemplo, o caso da Samarco, né? Como é que se gera uma tragédia como Mariana? Você tem um engenheiro que diz, olha, nós vamos ter um problema com esse, nós temos que reduzir os juros e investir mais nos diques, certo? Só que quem controla a Samarco como empresa produtora, né? Extratora de menagens? De um lado a Vale e do outro lado a Billiton, né? Quem controla a Vale do Rio Doce é a Vale Par, já é uma holding financeira. Quem controla a Vale do Par é o Bradesco, que é controlado, por sua vez, por grandes grupos financeiros, certo? Do lado da Billiton, eles não entendem grande coisa de mineração, eles terceirizam a exploração de mineração, essencialmente um grande grupo financeiro. Então, na realidade, você tem uma sobreposição dos interesses financeiros sobre os processos produtivos empresariais. Isso se viu numa pesquisa internacional feita pelos suíços, né? Que é extremamente interessante, onde você tem 147 grupos no mundo, controlam 147 grupos só, né? São gente que conhece entre si, né? Controlam 40% do mundo corporativo no planeta, certo? E 3 quartos deles são bancos, né? Então, na realidade, é a exigência financeira que vai impor ao processo produtivo a sua rentabilidade. E isso explica por que, no mundo, hoje, é o que você falou no começo, né? Rende muito mais você fazer a aplicação financeira, brincar com papéis, do que investir a produção. Agora, por mais que papéis você produza, você vai esgotando a capacidade produtiva, esse sistema em si, ele trava. Ele trava no Brasil, ele está travando os Estados Unidos, ele está travando a economia no mundo, né? Professor, em 1992, o sociólogo norte-americano Francis Fukuyama escreveu um livro que ficou muito famoso, que se chama O Fim da História, né? Que é a questão da queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, Estados Unidos, ou então União Soviética. E ele falou que ali tinha acabado a história como uma procura de um novo sistema de governo, porque o capitalismo tinha vencido e era o sistema do mundo como um todo. Tem a ver com essa questão? O capitalismo dominou, quer dizer, o capitalismo financeiro dominou. A gente não tem alternativa, porque o senhor não está mostrando uma alternativa para a gente. Olha, o Wolfgang Streik, que é um alemão brilhante, faz análise recente desse capitalismo, ele diz, olha, com alguns grandes grupos mundiais controlando sistemas, eles não precisam mais do, realmente, do mercado, não precisam mais do governo para regular os processos. Ele diz, não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. O desajuste fundamental é o seguinte, os sistemas de controle financeiro que temos são nacionais, fragmentados em cerca de 200 países. O sistema financeiro gira em termos globais. Quando um país tenta reduzir a taxa de juros ou orientar os fluxos financeiros para investimentos produtivos, ou você derruba o governo ou você foge para outro país. Além disso, você tem cerca de 60 paraísos fiscais, que são simplesmente descontrolados. Se você pega os documentos que saem agora, sobre os Paradise Papers, olha, o Brasil está até o fundo, está o mundo todo nesse processo. Nas últimas três reuniões do G20, você tem recomendações de medidas para começar a gerar uma regulação internacional. Agora, voltando a Fukuyama, a história avança. É o tipo da coisa que ele deve estar mordendo os dedos de ter escrito isso. Da mesma maneira como a Margaret Thatcher disse, não há alternativa. O sistema está mudando e, por exemplo, no último G20, você teve uma aprovação do chamado Base Erosion and Profit Shifting, o BEPS, que tenta obrigar as empresas a declarar os impostos onde efetivamente produzem e não em paraísos fiscais. É o primeiro esquema que vai entrar em 2018 de certa regulação internacional. Você tem também um conjunto de processos que estão surgindo, que muita gente está saindo do sistema de intermediação financeira através do blockchain. Todo mundo conhece o bitcoin. Na realidade, são mais de 700 moedas hoje. Porque você ter o ônus desses intermediários financeiros é uma tragédia para a economia. Eu tive empresa, certo? Eu ia no banco, tradicionalmente, nos anos 60, falava com o gerente, certo? Ele me facilitava a compra de certos equipamentos a juros modestos, certo? Que me permitiam aumentar a minha produtividade e eu restituía o crédito, certo? Com juros e a coisa funcionava. Se eu vou pagar um juro daquele tamanho, que é muito mais do que o aumento da produtividade que me financiaram, eu me torno prisioneiro do banco. Esse desequilíbrio entre o sistema financeiro, que mundialmente hoje em Chanty chama de financiarização, é que desequilibrou. O que é muito forte é você ter uma declaração do Martin Wolf, economista-chefe do Financial Times, mundialmente conhecido, diz que este sistema perdeu sua legitimidade. Porque, em vez de ajudar no processo produtivo, ele está estrangulando ele, né? Bom, então a gente vai deixar para a próxima a sua análise de como, de fato, talvez o Brasil possa sair desse sistema e voltar a crescer, porque a gente está precisando, né, professor? Eu tenho no fim do livro 13 eixos propositivos para não deixar as pessoas no desespero, mas esse livro é uma ferramenta para entender como as demandas se articularam. Porque não é só xingar os malvados de quem é culpado, coisa do gênero. Temos que entender os mecanismos. Muito obrigada, professor Ladislau, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado a você. Bom, agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br barra tv, mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconômica arroba senado.leg.br. Até a próxima Agenda Econômica. Agenda Econômica. Agenda Econômica.